Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal sempre e deixe o like Deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD E hoje vou reagir a mais batalhas aqui do Dudu MC rapaziada, então bora lá Desculpa, tudo bom se até bom, eu confesso que você tem um dom Como todos MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, acho isso a decorada, era pra ter ser passada Mano, você é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha mais de um milhão Siga bala dessa pena, mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma surra nova, ele vem já em Dudu, é Dudu Segador Ele só parece o gol, eu tô só, eu fico aqui com o Instagram Eu vim de Vitória, a mano de preto não sai, prendendo mais do que toção Ele feia a batalha com o Jai, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tio, só fica no mano, sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua vai ter, só que o pronite vai ser diferente Vitória, vários tem de tudo também, então pode pá História, eu faço, eu não sei que tá para contar Ele só vai dar pra você, não, vai segurar, vai segurar, o microfone Não importa quanto faço, mano, eles sempre gostam de gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você vem com mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouro, esse é o Deus que a gente que nem menino Não, não, pode pá, mano, sabe que você não é uma jurada Eu vim do Olimpo e vários deuses que andam pela minha rua na linha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a dor não tem a minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo e eu sou Kratos, enquanto você usa o raio, papo na narina Tio, olha a sua boca, você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de mim, eu te matei seu Esse Jackson é incrível, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vi, tem uns 72 de raio Mano, tá melhor, eu vou te ensinar Você então anda de chineraio, só pode buscar Eu não me sinto um, mano, brau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou o Mano Blanc, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é uma entrevista Ache que é mais forte, o menor preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô teando Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei, isso que é vitimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o copo é freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não vou de bar Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, cê trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás, até plantando bananeira Aí você não droga, se ouvir, cê tá curtindo Eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos E rimando na base é tipo slow Mostrando o parado do que não é só ele que tem flow, flow, flow Vai pra casa, você tá ligando, mano, vou Chegando, improvisando, certo que vou te bater E nessa base que é certo que eu vou intercalando E no plano, contra você Tô no batalha de cem, cem, voltei para o bem, bem Flow bom, é difícil, flow, todo mundo tem, tem Eu me sinto e o tem, tem Ensinando para esses moleque que é bem mais além da cem, cem Você é muito fraco, eu sou sensei Tipo OG, calma que essa aqui eu se curei Eu sou root boy, niga, cê não aguenta na briga Depois que eu aprendi um balso e acabou pra tua vida Não acabei com a vida, mano, eu fui chegando os pés Você é bem, 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 diverso, não manda dez Mas para filho, você falou até que faz Mas um verso que é bom pra mostrar que é eficaz Não que eu seja bem, bem, sou bom, bom Meus freestyle é tão bom que cê achou que era um som, som Mas cê é muito ruim, tá bem, clode Pois depois eu me sinto além de seu sound, clode É, só que você é bem, bem, mas não é tan, tan Rimando desse jeito, tá tipo bambam Vergonha, é certo o que cê passa Na verdade, vou mostrando meu freestyle De tudo a sagacidade Não sou ban, nem sou bambambam Sou filho de bamba Andando pela corda que você não anda Então discorda, cê é mó cuzão Me sinto sorriso maroto Quebrando a merda de um violão É, só que você é bambam, tem, faço assim Você é bambam, com as suas músicas para ti Tipo baitins Essa aqui é a diferença Freestyle e boa é quando até a criança Não faço música para pessoas, nem para classes Para as músicas, para as ouvidas que têm sentimentos Principalmente os da minha pele E o que viveram, o que eu vi Os que apenas não passaram isso em momentos Barulho pro primeiro hold Ter me perdido na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Fih, isso aqui é bem mais que rime É bem mais que freestyle, eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa Só rimo o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropelo, pela, quem quer tá a rimar? Muito tempo que cê não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acopla, eu sei os que não são de venta de sofão E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base, te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem inspiração que é boa, virando um zé carrinho É dependência, você sabe o jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim Dudu, tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara você sabe que você vai tomar Infelizmente cê tá ligado Mano, se esse cara não foca Mas você vai pombar E essa base você sabe Mano, certamente vim para te falar É que eu tô fundo Você tá ligado Você vai pôr tipo pombar Se eu estou de flow, tem muito suporte Tá ligado, tá ligado Mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se for da USA Me seguir referência, só cita O superstyle não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente moleque Você tá ligado E nessa base certamente cê é galinha É que você fala que meu flow Tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha Não Você já nasceu perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe Mano, eu tenho que admitir Que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito Tempo toda hora Hein? Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve Que cê começou agora Não Por isso mesmo eu não admito falha Isso aqui é muito triste Eu fico com uma beira O que tem muitos anos É a corte de navalha Demorou, mano Você tá ligado Que certamente Esse é um recomeço Toda vez que você para de batalhar Você volta Você fica para trás E é um novo recomeço Você sabe Que isso é verdade Mano, tá ligado É tipo vivida É que se você parou Talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida Os trampos cobraram E a tampa também Mas Eu sou jogador camisa 10 Nem que eu esqueci de como se chuta também Negra, eu sei Voltar em campo e brilhar Tipo o Ronaldo mesmo gordinho Ainda passa o gol Eu sei o caminho da bola, mano E é por isso que quando eu pego ela Eu vou sozinho É Você vai sozinho Mas eu sou um jogador Que só olhar o jogo Você tá ligado, mano Eu certamente vou jogando Para frente, para trás E para o povo Dentro de campo Fazendo a jogada Pois você ficando, mano Se eu assisto E só Você sabe que Infelizmente Isso não é o pior É Grande, tipo Muito grande XXL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora Uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro Isso é absurdo Mas sabe que o mundo faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão Meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha De bulldog Eu sempre zoio sua testa Meu amor Tá acabando A energia Raciona Desliga o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com o match Então Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com o match Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Ohoo Oudu agora ataca Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário os big, faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mac Né tu, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, mil que cheque na promoção Esse é o calor de um lixinho, faça rima né snob Tava rima ando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle e não te afinge Cê odeia o Bob, seu time é Mac ou Burger King Então rapaziada, aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal RimaSoloHD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 516 mil inscritos Obrigado de coração a todos Ativa o sininho Se inscreva no canal Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Tamo junto É nóis, falou rima, eu sou o HD aqui